Fala tropa! Tranquilidade na quebrada? É claro! Meus amigos, hoje uma pessoa tentou comprar a minha conta do Free Fire por 25 mil reais. Já quero deixar aqui pra vocês que o bagulho é louco, o processo é lento. Eu tenho um sentimento enorme pela minha conta. Você venderia sua conta? Apesar que vender conta é conta... Ó, tipo, vender conta é contra as regras do jogo. Chegou a ser até um trava-língua. Sempre que o Zoiudinho aparece, geral, deixa o like. Tchau, Zoiudinho! Ah, não, Zoiudinho. Tadinho dele, pessoal. Nunca estivemos tão perto de 8 milhões de inscritos. Quero agradecer cada um de vocês que faz parte da família Clash War. Se você puder compartilhar esse vídeo, tem uma setinha apontando pro lado aqui embaixo do YouTube. Compartilha no seu grupo do WhatsApp, no grupo da família. Isso ajuda bastante o canal a sempre continuar. Então compartilha e dá-lhe. Porque se tu não dá-lhe... Dá-lhe o seu, só bebê. Ah, não, Zoiudinho. Bora, meu cria. Usando só a minha skinzinha mais cismada que eu tenho, mano. Tá ligado. E a tua conta com a calça angelical, cadê? Já era, mano. Foi pro moleque de volta. Caralho. Ah, e é squad aleatório, véi. Squadzão aleatório. Squadzado aleatório, mano. Só com os pró, mano. Tamo jogando com o Vitor e com o Edenico. Ah, que nome lindo, véi. Edenico, véi. Olha só quem tá em segundo na placa. É a Kenga, mano. Ele não pode ser ameaçado. Ele não pode ser aparecido. Porque eu não posso ser ameaçado. Tu quer cair na safe ou na... 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 Deitei um. Dois capão aqui na cara dele. Tem um de azul subindo. Esse fone aí tá complicado, né, cagão? Deitei um. Vem, cagão. Vem, cagão. Vem comigo. Sinalizei. Deu, cagão. Boa, boa, boa. Comecei arma de rush e nós segura o dedo e dá peitão, tá ligado? Nossa, jogou muito. Nice, nice, nice. Nós chega e representa, né, véi? Tem que representar, né, véi? Não dá, mano? Nossa. O Erdenico, não! Tu tá fazendo um barulhado aí, cagão. Uma barulhada, mano. Que meu Deus do céu. Mano, eu vou lá... Eu acho que eu vou lá comprar um fone, mano. No mercado, mano. No meio da partida? Não, agora não, né? Ai, não, Vitor! Vocês caíram. Eles caíram aonde, véi? Em pique, mano. Eles caíram em pique. Será que nós vamos lá se vingar, cagão? Fala, pô. Tá gulando aqui. Dá um gelo aí, mano. Tu ia falar isso? Me dá um gelo. Melhor nem falar, então, pô. É, se você não quer dar, então tá bom, né, mano? Pega, pega. Bora aqui, né? Grupei. E aí, Vitor, beleza? Beleza. O que aconteceu, mano? Que tu caiu, véi? Eu subi um aqui no cara, não deu certo, não. Eu não vi ele de trás da árvore. Mas era pra tu ter caído junto com nós, mano. Tá ligado, né, mano? Foi mal aí. Mas não vai outra. Da cabeça aqui, não vai outra. Beleza. Ô, Clash. Quer outra? Ô, Clash. Oi. Essa skinzinha aí do Coringuinha aí, ela ficou rara, né? Ficou. Nossa, eu lembro que ela veio, mano. Nossa, eu fui juntando estrelinha, mas não consegui pegar, não. É. Ela é bem rara. E se tu fosse pra vender a conta, você venderia? Óbvio que não, né, mano? É óbvio, velho. Olha. Olha que tem um comprador bom ali. Nossa, tá fazendo uns barulhos de tuk-tuk. Não tava fazendo isso, véi. Tuk-tuk? É, é como se tu estivesse clicando no celular, mano. Pera aí. Antes tava melhor, cagão. Que comprador, cagão? Ah, é um cara pica, né, nego? O cara tá louco atrás de uma conta igual a sua. Tá, tem tudo. Gemadaça. Ah. E eu tava falando com ele, mano. Ele vai pagar um dinheiro bom, ele falou. Ele quer uma conta full? Quer. A minha conta é full, mano. Mas tá louco? Não vender é contra as regras do jogo. Não, mano. Mas vende, ô. Se eu te falar o preço que ele vai pagar, tu vai surtar, véi. Tá louco. Quanto? Se eu te falar que ele tá louco pra pagar uns 25 mil. Tá louco, porra. Meu Deus. Zoeira. Isso aí é zoeira da tua cara, mano. Não, pra que eu ia falar isso ainda? Tá louco? Não, não. Ele faz piques, mano. Mano, acho que ele faz. Nossa, tu tá maluco não, rapaziada. Não, a minha conta tropa. Não, jamais, mano. Você acha que eu ia fazer isso? Ô, tá louco. Mano, 25 mil é um carro, velho. Zero. Que carro zero que compra com esse preço? Ah, tu compra, tu acha? Eu acho que tu compra, é. Não no Brasil, né? Não no Brasil. Mas dá, ó, com os 25 mil, tu compra o goleta, porra. Deixa o goleta chave. Deixa o goleta só o cano. Eu, você vendia, mano. 25 mil é grana. Não, mas é proibido isso, caralho. Não pode, mano. Vende o cara, mano. O cara é parceiro meu, mano. Fortalece ele, mano. Ô, mas o cara com 25 mil, ele cria um jogo, mano. Por que ele não cria um Free Fire? Porque ele já quer uma conta pronta, né, mano? Pra pronta só pra jogar, né? Não, não. Minha conta tem muito sentimento envolvido, cara. Tem cara aqui na minha frente. Eu tô com bem pouca bala de Alp, mano. Nossa. Olha o cara vai voar. Olha, tem outro, tem outro. Consegue ver ele daí? Nossa, tá um tiro. Vamos ruxar nele? Vamos. Ruxa lá, cagão. Finaliza pra mim. Ah, você derrubou o cara. Tem cara na antena verde. Ah, tá ali, ó. Tá. Tá no CR. Deu a volta, entrou na casinha. Levei da moto. Ah, tem outro chegando do lado, mano. Só tem o da casinha. Vai salvar. Levei os quatro, pô. Nossa senhora, mano. Mas e aí, Clash? Vai vender ou não vai, mano? Fala comigo. É óbvio que não, né, mano? Você tá maluco? Com certeza. Minha conta tem muito sentimento, cara. Bora, fi. Vender. Começa uma do zero, cara. Não, mas tu fica nessa tecla, véi. Não, mãe. Não tem tecla. Eu quero que você me ajuda. Tu fica só nessa tecla. Ah, tu vai ganhar uma comissão, então. Por isso que tu tá atendendo me... É eu? Eu não tô sabendo disso, não, véi. Como não? Então por que tu falou que é que te ajude? Tu vai ganhar o quê com isso? Por que eu vou te ajudar com isso? Ah, vai me ajudar, ué? Com o quê? Não, mano. Dá o papo, mano. Vai vender. Vai querer os 25 mil. Não, não. Não, não vou. Tá maluco? Não, não. Não quero. 25 mil. Ó, 25 mil. Pensa naquele monte de peixinhos a nadar. O peixinhos a nadar. Peixinhos a nadar. Ó, por causa do peixe. É, agora tu entendeu? Peixinho. É que eu lembrei só do Procurando Nemo. Ó, um monte de cocoricó, viu? Ó, um monte. Olha só as ideias, mano. Vai vir um montão. O quê? Vai ficar igual a conta do Clash War, imagina? Ah, a minha conta tem tudo, mano, no jogo. Tem tudo, real. Todos os passes, eu só não completei o segundo passe. Mas de resto tem tudo. Tem tudo. E mais um pouco ainda. Tem tudo e mais um pouco, tá ligado? É isso aí, minha tropa. Desculpe. Peça desculpa aí pela minha tosse. Ainda bem que eu consegui mudar de assunto, porque esse cara tava chato, mano. Sim. Eu te chamo de novo aí quando eu acabar a partida. Te chamar aí, Denico. É o Vitor que falou. Foi o Vitor? Acho que foi, mexeu o microfone. É, te chamo aí quando eu acabar a partida. E aí, Vitor, beleza? Beleza. Três quantos anos, Vitor? Eu? Óbvio. É. Doze. Doze igual essa voz de quarenta, mano? Mas a gente chamou de novo. Já tava a partida aí, tu me chama. Ah, vamos chamar assim, hein, viu, Dudo? Fique tranquilo. Nossa senhora, é apelão demais. Ah, mas esse aqui era um pro play, né, mano? É desconhecido, né? Eu acho que tem cara lá na escola, lá, viu, Clash? Nossa, oito likes. É uma lenda. Ó, Clash. Quer, miséria? Hum. Tá perguntando aqui pra mim, mano. O quê? Vai vender, mano. Não vai. Vai ou não vai? Eu não quero! Última chance. Não, cara. Não vou vender, não. Ele quer me dar 25 mil na minha conta, mas vender conta é proibido, velho. Ah, não. Tem certeza. Eu dou-lhe uma. Tem, tenho certeza. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ó, ele tá ali atrás da caixa, ó. Eu vi. Nossa. Amassado. Amassado, amassado, doidão. Muito gelo ele tem. 29 gelo. Não, tô só com 9. Falta 20. Ah, mais gelo aqui. Tô com 11. Ah, o cara ficou aqui bem triste, mano. Ele ficou magoado, mano. Mexeu no psicológico do homem. Vai lá salvar. O amigo deve tá falando, me ergue, me ergue. Tô com over. Tô com over. Nossa, derrubou os três, mano. É uma lenda, amassa muito. Partiu o Dima, mano. Amassa muito. Meu Deus do céu. Os caras vêm, eles vêm correndo como se, tipo, meu, dessa partida aqui. Tá muito fácil, mano. Que liga que esses caras tão que caíram com nós, mano. Isso. Eu tô ouro 4, mano. Meu Deus. Aí já tá explicado, né, cagão? Ah, mas não é uma lenda, né? Amassa muito. Ai, ai. O cara ficou bravo aqui comigo aqui até, Clash. Por que? Tu falou pra ele que ia conseguir? Tá louco, cagão. É, mano. Eu dei mó esperança. Eu falei, não, cara. Eu vou te trazer a conta já com o número do Pix e tudo. Não, mano. Tu tá maluco, cara. Não, mano. Não. Ah, tá louco, velho. Com certeza. Eu fiquei com não e tudo, cara. Que triste. Nossa senhora. Mandei um print que tinha esse coringuinha verde aqui pra ele. E o homem ficou maluco. Tomei garrinho. Sério? Nossa, ele ficou maluco. Ele disse o quê? Tô maluco. Nossa, mano. Convence ele, mano. Entra na mente dele que eu quero essa conta, mano. Não, não. Tá maluco, cara. Esse cara deve ter... Trabalhar com o quê? Pra querer comprar minha conta e pagar 25 mil, velho. Ah, eu não sei, né, o que ele faz. Mas o bicho tá na febre de comprar. Ele tá. E eu acho que você deveria vender. Ah, tá. Não. Tu iria fazer o quê com a grana? Mulheres. Automóvel. Mulheres. Comprar um carro. É. 25 mil dá pra comprar um carro muito bom. Sim. E que carro tu compraria? Mas carro não dá pra puxar capa, né? É. Real. Carro não bota gelo. Nem sei que carro. Eu tava vendo na internet um cara que fez um ar-condicionado caseiro. Botou um monte de gelo na frente do... Do ar. Derreteu o gelo muito rápido, mas pelo menos ficou fresquinho, né? Ah, meu Deus, mano. Agora a NASA vem, né? Agora a NASA vem, mano. Aí quando ele foi vender o carro... Chegou até a falhar a minha voz. Ele botou no anúncio o carro completo. Ar-condicionado. Ó o cara ali, ó. Confia no X1? Lógico. Goiás, seu. Não saiu a bala, véi. Não saiu a bala de novo, mano. Tá tecando. Eu confio, hein? Toma, mano. Toma, Angelical. Toma, Angelical. É uma lenda. Gostou da minha jogabilidade, mano? O homem joga muito, doido. Respeita. O respeita, caralho. Por isso que ele quer comprar a minha conta. Porque ele quer pegar o creme, mano. É, mano. Ele quer pegar o creme. 14 kills. Carreguei vocês, tropa. Nossa. Jamais venda a conta no Free Fire, família. Contra as regras do jogo. Desiste, cagão. Jamais vou vender a minha conta. Faz evoluídaço, mano. Se for 30, eu vendo. 30 à vista. Zoeira. Jamais vendo, tropa.